Não tem pra onde correr, amiga! Pra nossa maquiagem ficar bonita na nossa pele, é necessário que a nossa pele esteja bem cuidada, bem tratada e bem amada. Pensando nisso, a Ruby Rose lançou dois serons maravilhosos pra cuidar da nossa pele. E hoje eu vou falar um pouquinho deles pra vocês. Se você tá curiosa pra saber todos os detalhes desses lançamentos, continue assistindo o vídeo que eu vou falar tim-tim por tim-tim. Vem comigo! Olá, queridinhas! Ei, queridinhos, top das galáxias! Tudo bem com vocês, amores? Gente, estava super ansiosa pra trazer esse vídeo pra vocês porque a Ruby Rose não para de lançar, meu amor. Eu queria ser uma das primeiras a testar e ela voltou pra vocês. E olha só, a Ruby lançou dois serons maravilhosos que é o Gotas de Encantamento e o Encanto de Sareia, gente. E eles são ideais pra cuidar da sua pele, pra hidratar, pra devolver aquela água natural do seu rostinho, meu amor. E fazer com que sua maquiagem dure o dia todo e que sua pele fique perfeita sempre. Então, ó, gente, eles estão aqui. Cada um custa R$17,40. Eu achei o preço muito, muito amigo. Cara, tipo, um produto pra cuidar da pele por esse preço. Não tem, meu amor. Só a Ruby Rose. Já me deixa falar. Vou deixar o link aqui embaixo, no box de informações e também na tela. E se liga que, gente, eu tenho um código de escola. Eu só tomou chique. É hashtag Ursula Andres. Tudo maiúsculo e você usa pra ganhar 5% de desconto. Então, gente, aqui estão os produtinhos. Esse daqui, que ele é o Gotas de Encantamento, ele foi feito, desenvolvido para a pele oleosa. Por quê? Porque ele faz... Ele hidrata o roxo, faz com que o selo da pele fique controlado. Ou seja, a produção de óleo do roxo, né, diminui. Ela hidrata. O que tem a consequência de fazer a maquiagem durar mais, meu amor. E um ponto positivo é que não tem corante, não tem parabéns e não tem óleo mineral, meu amor. Então, todos os ingredientes que tem nesse produtinho aqui, dentro desse potinho do amor, são órgãos pra pele. Não tem nada que cause acne, espinha, etc. Então, você pode usar tranquila. E olha só, a embalagem é assim, ela é de vidrinho. Eu achei muito sofisticada. Tipo assim, tem cara de produto de cuidado da pele mesmo, sabe? Então, ele é um produto de beleza, realmente. E olha só, ele é assim, é conta gotas, o que controla. A gente consegue controlar na hora de aplicar. E ele tem a textura aquosa e não oleosa. Eu achei muito boa. Ele lembra um óleo, mas não é um óleo. Ele é um pouquinho pegajoso. E você passa, e ele é fácil de passar, e ele absorve super rápido. Eu fiquei em beijo, eu passei. Eu fiquei, ô gente, já? Muito rápido a absorção. O cheiro é muito agradável. Tipo, você passa, você sente, ai meu Deus. Sabe aquele cheiro de pele bem cuidada? Quando você tá cuidando assim, passando os produtos, você sente isso. Mas é um cheiro que, tipo assim, ele vai saindo, sabe? Depois. Mas não é nada que incomode. Pelo contrário, é muito do gostoso. Então, gente, ó, aqui tá ele. E, gente, ele é top pra hidratar a pele, pra dentro de... Ele é ótimo pra devolver a produção natural de água do roxo. O que, consequentemente, meu amor, deixa a nossa pele mais hidratada, mais essosa e mais bonita. Por ele ser tão hidratante e cuidar tão bem do roxo, ele deixa a pele bonita e faz com que a maquiagem dure mais. Porque também controla a oleosidade. Então, esse produto, ó, super top, gente. Eu vou deixar todos os componentes que tem dentro dele aqui no box da descrição pra vocês verem. Mas tem muita coisa. Tem vitamina B5. Provitamina B5, na verdade. Vitamina E. Tem ácido hialurônico, biotina. Tem também ceramidas e fitoextratos revitalizando os compostos de broto de bambu, shiitake, ginseng, ginkigou, biloba, aveia de germe, aveia e germe de trigo. E, gente, entre outras coisas, né? Eu vou deixar tudo aqui descrito, mas tudo é ótimo pro roxo. Não se preocupe, porque, cara, esse cor linda aqui, eu só farro bem pra nossa face. E como é que eu uso isso? Muito simples. Você acorda, né? Esse aqui, ele é ótimo pra você usar durante o dia. A Ruby pensou nisso, né? Um durante o dia e o outro durante a noite. Mas dá pra você usar o outro durante o dia também, meu amor, porque aqui quem manda é você. Então, olha só. Eu uso assim, né? Eu levanto, lavo meu roxo, passo minha agunha micelar da Ruby, óbvio. E depois eu venho com esse produtinho aqui, aplico. Umas gotinhas assim, né? Na testa, aqui do lado. Espalho, seca super rápido e depois aplico o protetor. E ele é ótimo pra você usar antes da maquiagem. Se você quiser usar antes da maquiagem, não esquece de tonificar, porque é a regra de cuidar da pele. Antes da maquiagem é você lavar, tonificar e hidratar. Então, o hidratante é esse potinho aqui do amor. Muito bom. E o segundo é o Encanto da Sereia. A diferença na embalagem realmente é só a cor. No caso, essa etiquetinha. Esse daqui, ele é prata e o outro é rosa. E ele foi feito pra hidratar, tipo, super o nosso rosto. É pra todos os tipos de pele. Ele também tem um cheiro muito agradável. Espalha super bem no rosto. E ele é como se fosse um creminho, sabe? Ele é um pouquinho cremoso, lembra um creme. Mas ele é bem leve, é muito fácil de espalhar. E ele também é muito maravilhoso, gente. E, como eu falei pra vocês, ele tem a função realmente de hidratar nosso rosto. Ele tem o alto índice de hidratação pro rosto. Então, o que significa que, meu amor, você usando ele à noite, você acorda no outro dia com a pele perfeita, sabe? Tipo assim, acordei linda e maravilhosa com esses produtos, meu amor. Como o outro, ele também não tem corante, não tem óleo mineral e não tem parabenos. Então, é um produto realmente que veio pra cuidar, pra, tipo assim, deixar nossa pele maravilhosa, gente. Como eu falei, eu vou deixar o link aqui pra vocês entrarem. Eles são perfeitos. O modo que eu uso também é tipo o que eu uso o outro, né? Eu limpo meu rosto. Se por acaso for eu chegar do trabalho, será o que eu tô falando na rua? Quando eu chego, eu removo a maquiagem com o lencinho demaquilante da Ruby. Aí, às vezes, eu lavo o rosto. Às vezes, eu vou direto pro prago micelar. E depois, eu aplico ele. E pronto, gente. Aí, eu vou dormir e acordo, bela. Então, gente, são esses dois produtinhos. Corram, porque, como eu falei, vai lançar dia 8 agora no site. Gente, vai ser do tipo que entrou, saiu. Então, você tem que fazer plantão no site da Ruby Rose. Eu vou deixar o link aqui. Como eu falei, eu tenho um código de desconto. Aproveita. Hashtag Urso Andres. Tudo maiúsculo para 5% de desconto, amiga. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. A Ruby sempre avisa e mostra tudo que tá acontecendo, assim, né? Deles. De lançamento, de tudo. E de modo de usar. Enfim, tudo, 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 tudo. Entrem lá pra seguir a gente no Instagram. Vocês vão ver muito esses produtinhos quando eu estiver fazendo a maquiagem. Porque eles são... Pega pra maquiagem também, meu amor. Então, vamos lá. É Urso Andres, Pwf. E o da Ruby é Ruby Rose, underline oficial, cara. Estou em love por eles. Eu tenho certeza que vocês vão ficar também. Façam plantão, comprem e me contem depois que vocês testarem. Tenho certeza que vocês vão amar, assim como eu, gente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me pergunta. Que eu vou adorar te responder. E eu vou ficando por aqui, meus amores. Super beijo. Fica com Deus. Até a próxima. Bye. Bye. Tchau, tchau.